Música Lembram de mim há dois anos atrás É, mas quem diria Chegamos e agora queremos mais É nós moleque agora de Chijotão Nas ruas de Recife, Bernando E andando sempre a milhão Me chamo Lucas, Lucas Motovlog Salve a minha, salve rapaziada No meu canal, salve primas Se embora moleque Mano, hoje, hoje é um dia muito especial Hoje vamos trollar Gerson Albuquerque Ele me trollou, roubou na XJ Vou estar deixando o vídeo na descrição do vídeo Pra vocês verem, quem não viu E hoje vamos trollar ele, marquei com o Eliab Vamos me encontrar com o Eliab Num apartamento Que Gerson vai pra todo sábado jogar bola Ó, vou entrar aqui Todo sábado Gerson vai pra lá jogar bola Hoje é sábado Ele vai, bem, espero que ele vá, né Então sábado ele vai, espero que ele vá hoje Que a gente vai trollar ele Aguarda aí, rapidinho Deixa eu procurar só o local aqui Pra não me perder Que eu vou explicar a vocês Como é que vai ser essa trollagem Opa Tem uma rua aqui Depois do atacadão, Eliab falou Tem que entrar Vou procurar Eu vim de CG hoje Né, mano Porque tava tempo de chuva Sair com a XJ E também pra ele não desconfiar, né, mano Vai que ele escute A gente passando de XJ Eu não sei onde é Vai que ele escute A gente passando de... Não, aqui não é a rua, mano Vai que ele escute A gente passando de XJ E desconfie Então Vim com a CG do Grau hoje Né, patrolar ele Vamos esperar Deixa eu ver onde é que tem uma rua aqui, mano Nossa Será que é aqui, tio? Eita, porra Acho que é aquele prédio ali, mano Ali, Eliab Oi E aí, man Ó, é um prédio verde com branco, é? É, no final da rua Final da rua, né O carro tá na frente Como é que eu vou pintar sem ele ver, pô? Não, pô Antes de tu chegar na rua Antes de tu chegar na frente do prédio E a quadra é logo no comecinho Aí tu vai ver logo o carro dele Tu volta Pega a tua direita Direita Tu vai sair de frente com o carro dele Ah, pronto Tranquilo, então Aí tu fica... Aí tu fica na esquina Que eu vou distrair ele Eu distraio ele E tu vai parar Pronto, pera aí Rapidinho Vê se já eu ligo pra tu pra ver Vai, vai Vou tentar aqui, vai Bora, telefone Ó, é esse prédio aí mesmo É esse Ó, agora deixa eu ir até ele na frente Pra eu ver Se não é onde é que o carro dele tá Pode vir Se quiser vir, pode vir Se for por aqui Já faz uma coisa só Bora Opa Bem, eu acho que é esse prédio aqui, ó É aquele pretão lá, né? É o carro dele lá Então, rapazinha, eu vou que me embaçava Pera aí que eu vou explicar pra você A gente tava procurando um prédio, né? Bora ver onde é que é a quadra Deixa eu ver aqui Ó lá, olha a quadra ali, ó Muitos caras ali jogando ali Tão jogando lá, né? Vou voltar aqui Eles querem entrar pela outra rua, tá ligado? Uhum Então vamos voltar então Entrar pela outra rua E ver se a gente consegue pegar o carro dele de frente Se pegar de frente, já era, mano A trollagem vai ser sinistra Vamos voltar aqui Por aí mesmo Por aí Tapou, tio Vamos lá Devagarzinho É, vem cá Me segue aí, me segue Rapaziada Hoje vamos trolar Gerson Albuquerque Tô aqui no local que eu marquei com o Eliab Que é um amigo nosso Que eu conheci ele pela trollagem Que Gerson fez comigo Tô aqui com o Tyson Gameplay Meu irmão veio me ajudar David do Grau É do do Grau também Mostra a câmera aí Ó a câmera Começou a chuviscar Vamos esperar estiar Pra poder ir lá Beleza? Como é que vai ser a trollagem? Vamos pichar o carro dele Pichar tudo, tudo Depois vamos ver a reação dele Demorou? Vamos que vamos Mano, já estiou Aí, ó Vou só ligar pra Eliab Aqui pra confirmar Né? Ó, tô aqui Tô na posição de Javis Eu tô chegando, ó Tem segurança aí? Tem segurança, tem, né? Avisa eles aí, velho Que vai fazer as paradas Pra meter bala na gente Mas não, não, pô No máximo que ele tem aqui É um badó Pronto, beleza? Não, mano Pronto, beleza Então, vai Tô chegando aí Distrair Distrair Vai Ele tá jogando Se tu vir agora Ele tá jogando Pronto, eu vou agora Tô aqui do outro lado Agora, vem Tu só pinta a frente E a lateral do teu lado Se tu for pro outro lado Ele vai ver Não, não Relaxa, relaxa Eu vou ver aqui Eu vou chegar na esquina Eu vou olhar direitinho E pinto só a lateral E a frente Tu vai ver a quadra Quando tu ver a quadra Tu vai entender Como é que eu tô falando Pronto, pronto Tranquilo, então Rapaziada, tô indo agora Pro local Onde tá o carro de Gerson David tá aqui David Edu Tyson Vamos lá Vamos ver no que vai dar Cadê as tinta Pega as tinta Pega as tinta Empacar, empacar Pra não ver Aí, tô aí Tá piscando aqui Tá piscando Tá piscando Tá piscando Eu quero laranja Fica amarela Tem duas amarelas Minha diferenciada Vamos, velho Simbora O bicho é pegar agora Ó, fica ligado Só pista lá de cá E a frente do carro Bora ver aqui como é que tá Ele falou que é só um lado De a frente Muito não Mano Tá muito visível, velho Aí a gente vai ter que passar Aí a gente passa É, vai um por um Quando eu tiver na frente Quando um tiver na frente do carro O outro vai Quando eu tiver na frente do carro O outro vai Edu Filma aqui assim Tá ligado Pega o ângulo De boa Quem quer ir primeiro Eu Deixa essa moto passar Deixa essa moto passar Esse cara olhando ali Vai meter bala na gente Vai que ele ia Eu tinha falado com ele Vai ter uma badocada Vai primeiro Baixa, porra Vai ter E aí, vai dar merda Será que ele viu ou viu não, velho? Não, ele não viu não E aí, vai dar merda não? Ele tá ali na fase de segurança É, mas ele falou com ele já Eu acho, né? Se não falou, vai dar badocada É, tá acabado com nós Tem que fazer o teste aqui, né? É, tá acabado com nós Eita, porra É verde É verde também Caralho Segura essa olhando ali, mano Foda E aí, cara, e aí Vou jogar essa Deixa eu jogar essa Deixa eu jogar essa aqui, ó Vai Soa isso aqui É, olha isso aqui É, olha isso aqui Que frango Aqui, aqui, aqui Mistura, 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 mistura aqui, mistura aqui, ó Vai do lado lá Deu, cara Deu, porra Laranja aqui, cara? Laranja Tá bom, tá bom, tá bom Vamos voltar Poxa, aqui tem muito Tem muito verde, pô É, tá muito verde, porra aí Não, pô, xadrez, xadrez, xadrez Peraí, peraí, peraí Faltou um negócio pra me desenhar, pô Faltou uma fita aqui, ó Assim, ó Olha os caras olhando, os caras olhando Todo mundo tá olhando ali, ó Analisando ali Deu, irmão, como ficou, tio Faltou o jogo de roda aqui Fecha lá, fecha o jogo de roda Fica bom, então Deu cara pra ir, mano Me trollou, tá vendo, Gerson? Me trollou, é isso que dá Ó, meu irmão Meu irmão, ele sacando Ele sacando Tá bom, tá bom, tá bom Ei, quem desenhou esse pinto aqui, hein Tá bom, tá bom Voltar, voltar Tá bom, esse bicho vai dizer, pô Ele vai dizer? Vamos voltar, então Vai do lado Tá bom, tá bom Voltar, voltar Voltar, voltar O Fai, como ficou o carro, tio Voltar, volta, volta Vamos ligar Não, suave Deixa eu ligar, deixa eu ligar pra ele Pra ali, Ab Vai não, fica quieto aí que ele vai soar o carro Vai não, vai não, vai não Vai ali, Ab Oi Ó, é Já pichou, já Tenta levar Tenta levar ele pro carro Mas vou mandar ele pegar uma parada aqui A gente vai pra lá Tenta mandar ele pro carro, vai Falou Vai Vai As meninas, eu tô olhando Vai passar, vai passar, moça Deixa eu passar, deixa eu passar Sai daí, pra ele não ver Sai daí, sai daí Vou olhar Mano do céu O carro tá muito foda, velho Ficou lindo, doido Ficou Ei, pra você pintar o jogo de rola que eu pedi Eu pintei lá atrás Ficou massa, doido Na moral Deixa eu pintar o teu capacete, velho Vamos pintar esse outro carro aí agora? Vem cá, David Joga xadrez comigo Vem vida, pô Oxi Ponto Vai, sou o laranja, vai 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 fazer não Nada a ver, não Eu joguei, mano Todo mundo perdeu Ficou chavoso o capacete, hein, mano Deixa esse carro sair daí Deixa assim Ficou chavoso, bai Vamos pintar teu cabelo agora? Não Ó, pede pra ela arrastar um pouco mais pra frente o carro Pede pra ela arrastar um pouco mais pra frente o carro Ok Fica em pé, fica em pé, fica em pé Fica em pé, fica em pé Fima, fima por cima, por cima Fica em pé Tá cansado, hein? Tá cansado, sou o cara Tá cansado, cara Tá cansado, cara Tem um caramba aqui Que porra é essa? Não tem não Que merda é essa que fizeram aqui? O cara tá no jogo da velha ali Isso é caro que são caras pra pintar Não sai não porra Quem pensa a merda aqui hein? A área é que sai pinta porra Quem pensa a merda aqui hein? E não dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Gerson Caraca que carro foda mano Que carro foda tio Eu não sei de onde eu vi não O porta é que eu te trolei agora Eita pô Faltou aqui ó Não 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 Isso sai né? Sai não Sai não Sai não Olha aí ó Já pintou Já era mano Tu vai lavar isso aqui Vou lavar Mas não sei Essa tinta aí Isso demora muito tempo Ela absorve tá ligado Não pode pintar mais não com o carro Do nada como é que foi isso Que tu não sabia o detalhe Valeu mano Ela e a pecharam com nós Mudou de lado ele Mudou Ele ajudou Ele ajudou Gerson a me trollar E agora Gerson me ajudou Ele me ajudou agora Pincharam isso agora Foi? Foi agora Joga na bola ali E daí? Mano na moral Ficou foda Na moral aqui ó Deixa eu jogar um pouquinho Chupeta de barro Chupeta Mano ficou muito foda Ficou muito foda Eu tô vendo Salve a rapaziada aí ó Salve E aí mano Caralho ficou Na moral Ficou foda Ficou foda Ficou aí câmera Ficou foda Vê o jogo de roda Isso aqui já deixa pro carnaval Tá ligado Ei Ei Quer começar né Começar? Você começou Então roubou minha XJ Esse puto mano Ficou muito engraçado Não ficou legal Não ficou legal Ficou lindo Não ficou lindo não? Eu vou andar com o carro assim uma semana Mas não tem que ir assim uma semana agora Ficou bacana Eu não vou tirar não Vai tirar não né Não vou não Quer que eu pinta o resto? É Pinta aí Beleza Ó isso aqui é o novo carro Da Hyundai Da Hyundai É o Coloration Não é isso aqui agora É É um HB20 mais alto Mais amplo É mais bonito Não pô Quando eu saí ali Tipo não pensei em nada Quem vai puxar um carro separado Do nada É Lucas Motovlog Ficou foda Ficou foda Ficou foda Ficou foda Tá tudo salto por quê? Não Tava ali Tava ali conversando né mano Chega aí câmera Mostra aqui Mandei falar o depoimento dele logo Fala o depoimento dele Vai começar vai ter volta Meu quê? Vai começar o quadro aqui Você começou Vai começar né Você começou Eu nunca queria desconfiar Que o Lucas tava aqui hoje É porque Todo sábado de manhã Os meninos marcam pra jogar bola Aliab me falou Aliab me falou Falou que esse Nute aqui Aliab me falou Aliab né Aliab Eleab Claro Se eu sou besta E fecharam o carro aqui Quando eu saí eu fiquei sem reação Que porra é essa né mano Ficou foda Até o câmera gostou mano Poxa Não vai ter próxima Não vai ter próxima Gostou? Gostei Fechado Então é isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Tô com o Jéssio Albuquerque Brigadão os parceiros que ajudaram aqui Olha ele abro também Vem pra cá Brigadão é do Dugal também Tamo junto aí mano Fechadão É Mais uma trollagem bem sucedida Né mano Com as tintas aqui ó Uma laranja Duas amarelas Um carro Laranja aqui ó Laranja Tinta da alegria Ei Não 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 vou ver Solta Não não solta Então é massa Me trollou Roubando minha XJ E agora teve a volta Demorou? Vou ficando por aqui Vamos bater recorde de like 50 mil likes nesse vídeo Aí pode tá bola no outro Vai fazer outro Deixa seu comentário Tá forte Ei caralho Ei Joga 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 Miserável Bora 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 Agora eu tô com a mesa Foda-se Segura aqui mano Segura aqui mano Me dá alto Me dá alto Caralho Me dá alto Me dá alto E agora Bora Caralho 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 Porra Mano Vai tamo junto Valeu É nóis Então é isso Rapaziada Deixa aquele like 50 mil likes Como eu falei Vamos fazer outra trollagem Demorou? Mostra a galera Todo mundo vendo ali Pode filmar Filma lá câmera Salve Valeu aí Então é isso aí Tamo junto Deixa aquele like Escreve no canal Se for inscrito Canal tuinho Aqui tá na descrição No vídeo Demorou? Vou ficando por aqui Lucas Motovlog Com mais uma trollagem Pra você cedida E é nóis Tamo junto Oi Vai filmar Limpando meu carro Vai filmar Todo mundo agora Um mês assim Um mês assim Tamo junto Deixa aquele like Escreve no canal Lucas Motovlog Esse Pernambu Que nóis Falou valeu Fui Me chamo Lucas Lucas Motovlog Sempre na correria Gravando os meus vídeos O vlog Já tomei quadro Os homens me enquadraram Já paguei multa Mas sempre eu ando empinado No corredor Comigo não tem igual Minha Tifã Parece uma Niga